O João Paulo Kleinobing, que é o nosso deputado federal, secretário de saúde e é o presidente do partido, colocou na reunião da executiva o seu desejo de trabalhar para que o PSD tenha candidato a prefeito e por unanimidade, todos os presentes, inclusive os vereadores, se posicionaram favorável. Que o PSD tenha candidato a prefeito sim. E esse é um desejo do governador Raimundo, é um desejo do Meriz, o nosso presidente estadual, é um desejo do João Paulo, é o meu desejo de que a gente realmente tenha candidato a prefeito. O PSD pode ser vice? Não, não, em hipótese alguma. O PSD terá candidato a prefeito. E eu quero dizer que eu fico muito confortável em poder ter um partido como o PSD, que tem uma opção como o Eduardo, que tem uma opção como o Ronaldo, que tem uma opção como o Kleinobing, que foi um grande prefeito da nossa cidade. Então, é por isso, sabe, Alexandre, não tem como você ter essas opções todas e você dizer que a gente vai ser vice. Não faz sentido. Nós temos que oferecer algo para a cidade. E, volto a te dizer, o Ronaldo é um excelente nome, o Eduardo é um excelente nome, o João Paulo, muitas pessoas dizem, olha, estou com saudade do Kleinobing na prefeitura. O mais importante é o PSD chegar na eleição e dizer como é que o PSD entende que Blumenau pode ser forte de novo. Como é que o PSD entende que a nossa cidade pode voltar a crescer e que o povo de Blumenau pode ter orgulho de novo de morar nessa cidade. Numa derrota, na eleição, é diferente de uma vitória. Na vitória você comemora. Na derrota você para, olha e você pensa, o que eu fiz de errado? E o que o senhor fez de errado? E você se avalia. E o que o senhor fez de errado? Qual é a avaliação que o senhor tem dessa derrota? Eu acho que a sua derrota talvez me ensinou uma coisa muito forte. A gente nunca é dono da verdade. Fazer com que a gente possa buscar recursos estaduais, recursos federais, que não aconteça, por exemplo, como aconteceu com o financiamento do Badesc, juros zero. Que a cidade perdeu. Perdeu porque não foi entregue projetos. Perdeu e você perdeu um recurso de 20 milhões a juros zero. E agora foi pedido novamente pagando juros. Qual é a sua avaliação aí da gestão do Napoleão Bernardes? O senhor já deu, no bom sentido, já deu três caneladas aqui na nossa conversa. O senhor já falou da questão do Badesc, o senhor falou de outras coisas. Qual é a sua avaliação da gestão do Napoleão Bernardes? A questão das creches, por exemplo, tem algumas atitudes que eu acho equivocadas. Você reduziu o período da criança na creche para conseguir abrir mais vaga. Não é assim que se faz. Erros que poderiam, talvez, com uma atitude mais firme, com uma atitude mais determinante, ouvindo melhor algumas pessoas, mas tomando decisão, teriam acontecido de forma diferente. E Blumenau, o povo de Blumenau, não teria o prejuízo que teve em alguns momentos. E o Napoleão fez algumas promessas, assumiu alguns compromissos que não cumpriu. A questão da guarda municipal, não se fala mais no assunto. A questão da ponte do centro, a questão da ligação Velha Garcia e outras e outras questões. Parece que se esqueceu o assunto e a população votou porque acreditou que ele faria isso que ele prometeu. E, infelizmente, ele não cumpriu boa parte de suas promessas. Um dos principais temas da última campanha, o senhor acabou de citar, e, a meu ver, também foi decisivo por uma virada de jogo naquele momento, foi a questão da ponte do centro. E aí? E aí tem que perguntar para o prefeito. Se a ponte não saiu, a responsabilidade é, sim, do prefeito. Tudo que eu tenho, eu devo a Blumenau. Tudo, tudo que eu tenho na vida, eu devo a Blumenau. Então, eu não tenho aquela questão, a ambição de ser prefeito. Eu tenho um sonho de fazer com que o povo de Blumenau volte a ter orgulho da nossa cidade. Candidato. Candidato. Esse é o ato falho, é o ato falho, deputado. Agora, assim, para encerrar, o senhor já fez a avaliação contextualizada, eu vou lhe pedir para dar uma nota para a administração do Napoleão Bernardes. Eu queria poder dar para ele uma nota 10. Mas deu 5. Pelas atitudes dele, hoje seria mais ou menos sentido. Mas não cabe a mim julgar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto